Você já pensou, tô mal de viver, só espero um dia, chegue a minha vez Você vai sentir, a falta de mim, você vai chorar, mas eu não vou lhe dar, vou fazer assim Sem os teus carinhos, você não vai lhe dar, vai sentir saudades, vai querer voltar Mas juro por Deus, nada aceitarei, pois eu quero Você quer ainda ver você chorar, como eu chorei Cabeça branca é um cidadão de bem, o empresário que precisa me achar Vem de semana, ele pega nas bovinhas, vem patrocina, chama-se caminhada A mulher assa que flotou na mão, biquíni e vilão, posta na foto, mas só é o que social Cheia de pose, de patroa e gostosona, quem vem de longe pensa que ela é a ponte Mas o dono da lancha é um cidadão de bem, a chama-se caminhada Porque no dia na hora dá certo, junto com as amigos, quando a boca aparece Mas o dono da lancha é um cidadão de bem, a chama-se caminhada Cabeça branca, porque no dia na hora dá certo, junto com as amigos, quando a boca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem, o empresário que precisa me achar Quem te chama, ele pega as bovinhas, vem patrocina o churrascão e a doar Cabeça branca é um cidadão de bem, o empresário que precisa me achar A mulher assa que flotou na mão, biquíni e vilão, posta na foto, mas só é o que social Cheia de pose, de patroa e gostosona, quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é um cidadão de bem, a chama-se caminhada Porque novinha na hora dá certo, junto com as amigos, quando a boca aparece Mas o dono da lancha é um cidadão de bem, a chama-se caminhada Mas o dono da lancha é um cidadão de bem, a chama-se caminhada Porque novinha na hora dá certo, junto com as amigos, quando a boca aparece O... 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 Vamos lá, o Loreca øre! Múster 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 Que Procura, procura Se quer masturrar E masturrar Se eu tivesse o que Ter outra Descobrar Se eu tivesse o que Ter duas Umas deveria Você, a outra Vida sua Duas Um único A perda, a boca sua Eu vou te trocar 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 Tchau, tchau.